Eu fiz isso aqui pra você. Ah, deixa eu ver. Ele é um cara bom ou mal? É mal. Então me desenhe um bom. Olha o que deve ter feito. Bom, não é? Foi tudo incrível, não foi, Tênis? Ah, incrível até pouco. Sensacional. 250 presos, 231 processados. Acho que batemos algum recorde. Esperem até que saibam disso na cidade, hein? É, vamos sentir muito a sua falta. Vocês vão sentir mesmo? Claro. Ninguém vai sentir a falta do diretor assistente de roubos e assaltos, Tenente Ernie Fortunato. Ele é pichão por mais cinco anos. Ei, Ernie, quantos dias ainda falta? 1.825. Não, garotão. Ei, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ei, vem pra cá, vem, vem. Boa noite, pichão. Boa noite. Vai pela sombra, hein? Agora você vê. É, lava ele correndo como um condenado. Ah, boa noite, Tenente. Boa noite, Tenente. Ah, olha o seu desenho do David. Ah, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tenente. Vejo você amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, Louise, espere. Esqueceu o quê? Bom, o caso é que... Esse tempo em que nós estivemos juntos... Trabalhamos sem parar um minuto e... E eu só queria dizer que você é uma ótima tigra. Ah. É. E uma excelente mulher. Então, Sargento, como se sentiria trabalhando sob proteção? Hum, e você gostaria de filmá-lo? Entra aí, vem. Abra a porta. Ah, bom. Tá bom. Agora para. Chega, chega. A barra acabou, hein? É hora de irmos pra cama. E aí E aí E aí E aí E aí